Queria saudar em primeiro lugar os peticionários e dizer que à medida que a política nos últimos anos tem sido menos acerca de como ganhar, construir coisas novas para as populações e tem sido muito mais acerca primeiro de como cortar e como gerir a crise, temos perdido os espaços de convívio, os espaços de sociabilidade, aquilo a que um sociólogo chama os palácios para o povo, aquilo de que era feito à política no tempo em que a política servia para melhorar as nossas vidas, as bibliotecas, as escolas, os parques, os jardins e arriscamos a perder aqueles que já temos, que já conquistámos e que servem, como o Parque das Gerações diz, populações de várias idades, de várias classes sociais que ali se encontram movidas pelo mesmo amor ao espaço público e o mesmo amor à atividade em comunidade. É por isso que nos juntamos com todo o gosto a iniciativas de vários partidos aqui e apoiaremos a vosso movimento para que o plano diretor municipal de Cascais não destrua aquilo que já foi construído. Ainda que possa ser necessário acabar com passagens de nível, como é o caso que se pretende ali, há certamente outras maneiras de fazer que não passam por destruir mais um, não será um palácio para o povo, mas é certamente um espaço de convívio, de desporto, de sociabilidade daqueles que hoje em dia fazem muita falta, depois da pandemia ainda fazem mais e que, com a ajuda de movimentos cívicos como o vosso, havemos de construir mais e mais. Muito obrigado.